Oi, oi, oi pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal pessoal e hoje é vídeo de série Survival aqui no Craftsman, tá? Eu tô aqui cuidando de nossos animais, porém vai ser um vídeo diferente e a gente vai pro Nether, tá? Já consegui aqui os baldes de lava no episódio anterior e a gente vai se aventurar por lá pra saber se vai ser diferente da última vez, né? Porque na última vez, pra quem não assistiu, assiste, que nossa, na cena anterior eu só fui lá sofrer, sofrer, cair na lava Ah, isso aqui foi a tesoura que eu peguei das ovelhas aqui, isso aqui acho que eu não vou usar, isso aqui também não Então eu tô colocando algumas coisas aqui que não vão ser necessárias nessa missão, né? Então deixa eu ver, pra que eu vou levar os ossos? Deixa os ossos aí, era pra ter plantado esse cimento, porém o negócio aqui já encheu, né? Ah, deixa eu tirar os baldes de lava pra gente fazer as coisas, eu acho que tipo assim, pausa rapidamente Pessoas, voltando aqui, eu já peguei as coisas, eu tava com um balde de lava na mão, a qualquer momento eu poderia colocar isso no chão Porque eu sou desastrado Eu tô vindo aqui pra perto de onde tem água, né? Porque a gente vai precisar de uns baldinhos de água também, né? E é bom a gente fazer isso longe da casa da rede, porque eu não sei, mas eu vou fazer Então deixa eu logo fazer as medidas aqui desse portal São quatro, depois é assim Ok, deixa eu colocar... Ó, deu certinho Deixa eu já colocar um balde de lava aqui, ó Porque já vai aquecendo as coisas, né? E agora vamos pegar um balde de água aqui, no caso já tem dois vazios, vamos pegar aqui dois baldes de água Ok, acho que era a primeira água, depois a lava, né? Gente, eu tô perdido aqui, peraí, tá? Era pra ter deixado de suar, então eu esqueci antes, no caso Acho que é primeiro... Cadê meu balde de lava? Por favor, me devolve meu balde de lava Seus ladrões, obrigado por me devolver meu balde de lava Deixa eu fazer um teste aqui, ó Acho que... Acabei esquecendo com toda certeza... Ah, mas se eu for fazer um teste aqui vai ficar, então... Pega o balde de água daqui Gente, eu não lembro não Ah... Primeiro vai a água, certo? Certo É, primeiro vai a água, depois vai a lava Agora... Eu me recordei Uh, deixa eu vir aqui Fome, essa é a hora de dar fome na pessoa A pessoa aqui fazendo um trabalho importantíssimo Vem da fome, deixa eu colocar lava aqui Oxe, aí só vai ficar nesse lugar aqui, pobres Eu não tô entendendo mais as coisas Eita, tem pouco balde de lava Vou ter que botar lá embaixo depois, eu acho Pô, volta Por que não vai? Eu não tô entendendo, né? Era colocar água e o negócio, né? Ah, agora eu tô colocando água e não vai Esse negócio é maluco Esse negócio tá me enganando Coloquei a água Ok, coloquei a lava Coloquei a água Ah, tá, acho que tem que ser assim, né? Tocar Na água Não, porque se tocar na água vai virar esse negócio Gente, eu não tô sabendo fazer isso mais, não Primeiro é Eu tô confuso aqui Deixa eu agora fazer o contrário Vamos colocar aqui a lava E agora a água Ok Aí vai obsidia, né? Aí eu vou fazer de novo Só espero que o negócio aqui não dê erro Peguei um balde de água aqui Cadê o de lava? Ok, deixa eu colocar Oba, agora deu certo Acho que agora eu aprendi de uma vez Acho que nem precisava das laterais desse portal Agora foi que eu lembrei Eu tinha usado essa lateral pra fazer Ai, menino Eu tô esquecendo das coisas facilmente Aí deixa eu ver Pronto, agora não tem balde de lava suficiente Suficiente aqui Só tem balde de lava suficiente pros lados, ó Tinha dado certinho os dez baldes de coisas Só precisava de um balde de água Mas já foi Então vamos embora aqui Depois eu vou descer lá embaixo Pra gente pegar mais um balde de lava Pra fazer esse negócio Porque eu não me toquei aqui Eu tinha a quantidade certa de lava E não dei valor Ai, que peço E nem assim, ó Perdi outro balde de lava Poxa Ó, tô aprendendo Pelo menos eu tenho esquecido Era pra ter testado antes, né Que eu só esqueci das coisas Mas não Eu vim fazer direto Aí perdi coisa Não, mas é bom que eu já vou de uma vez Vou por bons motivos Não vou pegar só um ou dois Eu vou pegar vários mesmo Aí deixa eu tirar aqui Todos esses pedregulhos Que eu coloquei, né Pra ajudar aqui na formação do portal Quatro minutos de vídeo Eu tô super atrasado aqui Vou tirar isso aqui Vou pegar os negócios lá embaixo Voltando aqui, pessoal Já fui lá embaixo Anoiteceu Dormi Acordei E agora eu tô aqui pronto Disposto Já com fome de manhã Pra terminar de construir esse portal, né E claro, a gente já Visitar logo O Ender Vamos embora lá Ou no caso Deixa isso aqui, né Que eu acho que eu vou ter que usar mesmo Então Vamos lá fazer o nosso projeto Do portal Projeto não, né Já vamos fazer logo Portal Porque aqui a gente já trabalha com Já eu agora Eu acho que eu já fiz coisa errada Pronto Porque o negócio é posicionado aqui Tá? Eu colocando coisa lá Depois eu vou ter que trazer tudo em post Pronto Pronto Tem que ser coisa rápida mesmo Deixa eu ver Cadê o outro? Pronto Ah, agora eu aprendi Acho que agora não tem como esquecer não Porque já é a segunda vez que eu faço Por favor, esquecer Seria demais Pronto Acho que agora O que é que eu faço? Coloco uma pedrinha aqui Outra pedrinha aqui Me agacho Coloco esses negócios assim Pra eu não cair Ou seja, pra que for Quando sei pra que é Que eu tô colocando Cadê o balde de lava? Pronto Agora eu vou ficar com o balde de lava aqui Sobrando Ainda bem Boa Tirei Agora vamos aqui para o próximo Cadê o balde de lava? Aqui Tirei E pronto Nosso portal já tá pronto aqui Só falta eu tirar esse negócio aqui Sem cair, né? Mas acabei caindo Acho que eu já fiz o esquerdo Acender Já Acho que não Não lembro Eu vou ver aqui Se eu não tiver aqui Eu vou ver se tá em casa Qualquer coisa eu já faço Mesmo E aí a gente vai embora Pro ender Ah, tá Tem armadura pra eu fazer, né? Eu tenho Um pack de ferro Dá pra fazer suficientemente Deixa eu ver aqui Ah, também tem aqueles minérios de ouro Que eu encontrei Porém eu não pretendo utilizar agora Vamos deixar pra utilizar depois Eu não sei pra que eu vou pro ender agora Sério Eu não tenho noção nenhuma Porque Eu não quero pegar quartos Não quero pegar essas coisas assim Sabe? Eu vou por aí Mais nada Ah, porque eu não tenho o que fazer lá Não tenho o que resolver Vamos pro diversão então Que diversão Pra você visitar um lugar onde é cheio de monstros Capazes de devorar Você, né? É que vai me entender Ok E utilizaremos esse balde de lava lá na fornalha Tanto um como o outro Cadê? Deixa eu retirar o carro Ah, mas tem quatro Colocam aqui Frango achado Retiro o carvão Pronto, coloco o outro Ainda fica dois aí de sobra Não sei o que é que eu posso fazer com o balde de lava Então vamos só guardar mesmo Os baldes de água também Vamos guardar aí Vamos pegar aqui o pack de coisa Vamos guardar esse ovo Essa semente O frango A gente vai guardar também Vamos guardar Pra que eu tô guardando essa carne? Essa carne eu vou levar Essa espada aqui me furiu Que eu vou guardar também Sei lá Vamos levar uns gravatinhos Vamos levar Acho que eu não vou levar Não, vamos levar alguns pedregulhos sim Ah, eu também quero levar uma bancada Cadê madeira pra fazer bancada? No caso eu vou levar um monte de madeira mesmo Né? Porque vai que eu preciso lá Queira fazer alguma coisa Alguma construção do tipo, né? Mas já tô por lá mesmo Vou deixar agora fazer a armadura Capacete Peitoral Cadê as calças e as botas? Por favor Bota Calça Com quantos packs de ferro eu fiquei? 38 Que pack, menino? Quantos barras de ferro? Ah, tinha armadura de ouro Acho que armadura de ouro vale mais, né? Não sei Acho que sim Então vamos tirar Vamos deixar aqui Pra gente também não desgastar Nossa nova armadura Ixi, eu vou dar novamente aqui Ah, vamos lá pra baixo aqui Pro baú de baixo Gente, vai dar 8 minutos Eu não fui pro Ender Que Ender? Pô, Nether ainda Só um momento Deixa eu guardar essas minhas coisas Deixa eu ver Esse aqui É, esse resto eu vou levar tudo Acho que eu vou fazer outra picareta Pra levar também É bom Deixa eu só Guardar uns ferros aqui, né? Vou ficar apenas com 3 Pra fazer a outra picareta Pronto Sim, lembrar de dividir os controles Antes de eu chegar lá Não vou levar a bússola Porque lá a bússola não funciona, né? Que chato O que é que eu fiz? Ah, fiz certo Fiz certo Fiz certo Ah, vamos levar uns baús também E agora chegou a hora de fazer os isqueiros Cadê? Isso que era com o que mesmo? Que eu não lembro Acho que vai precisar de ferro Pra que eu guardei Nossa É, já vai caindo mesmo Gente, quando eu tiver pronto Eu volto Pronto Eu tô prontíssimo Aqui pra gente Pro Ender É Ender, né? Não Nether Tô confundindo direto Eu fiz 3 isqueiros Vou colocar 2 em cada bússola Quando eu chegar lá Na casa eu só explodir Tem como voltar Vamos embora Seja o que for Esqueci de dividir os controles Era pra eu ter dividido Se eu ver um get Eu volto pra trás Pra dividir os controles Antes de ir Mas só que também Tem outros bichos, né? Que deixa Eu logo posicionar aqui O negócio Pronto Já vamos voltar Porque foi como eu falei Vai, volta, coisa O negócio tá funcionando Não Tem que dividir os controles Eu fui atingido Que eu não vi nem Que direção veio Ih, travou tudo pelo jeito Bem Tô pensando Analisando Se eu já volto lá, né? Eu vou voltar Porque se eu perder Já não é muita coisa Então já deixa Eu ir preparado aqui Ah, só A flash Eu nem precisaria Ficar aqui Porém Ih, passei direto Será que é um sinal Pra eu não ir ainda? Mas eu vou embora Eu vou correr Chega lá o corro No caso Aqui tem vários guests Agora foi que eu vi De onde foi que os tiros Veio Tá Eu não sei Como é que eu Olha, esses bichos Ainda tão me atacando Assim de longe Boy Eu vou acabar Me coisando aqui Sério Situação tá precária Situação tá ruim Ah Só pegar esses minérios aqui Pelo jeito Então vamos Eu quero ficar de olhos No guest Quero E é bom Ficar de olhos neles, né? Porque Nossa, né? Você já chega Se eu recebi Se eu voltar aqui E eles conseguirem Me atingir Dali É porque eles conseguem Novamente, né? Claro Cadê? Eles floram Floram Como vou dizendo Pra longe Vamos colocar logo Aqui um negócio Eu não sei pra que Eu coloquei isso Mas eu coloquei Então se eu coloquei Vai ficar aí mesmo Vamos aqui Pegar esses minérios De quartos Gente, eu acho que Eu não vou fazer Tanta coisa assim Nesse episódio não Vai ficar mais Pro próximo episódio, né? Ainda bem Porque se tivesse Que lutar aqui Seria o O Mas você chegar E já ser recebido Por dois guests Né? Não é brincadeira Menino Isso é sério Você aí que riu de mim Acho que não teve Nem graça Ai, que chave A pessoa ser atacada Logo na entrada Esses blocos de quartos Eu acho bonito Pra decora Isso foi uma explosão Ou foi algo que Não, foi uma explosão mesmo E vamos se meter aqui dentro Eu vou ficando aqui Por dentro mesmo Pra fazer as pesquisas aqui Tá? A minha empresa pediu Pra eu fazer As pesquisas aqui Por dentro Logo depois Eu volto com vocês Só um momento E tu vai participar Gente, aqui de última hora Chegou Arthur Mas só que ele não vai jogar Eu não sei nem O que ele vai ver Aqui em casa Porém ele tá aqui Eu vou voltar pra casa Tá? Que eu acho que Já deu de ataque Por hoje Dá 8, né? De 8 Oi Isso é no Survival É a série Survival A minha particular Entendeu? Ah, tá Vou voltar aqui pra cá Eu chego aqui Falto a casa Por dois guests Tu acredita? Ah, eles são nossos amigos No céu É Oba Já tá de noite Que casa bonita Arthur só não tá acompanhando o canal não Menino Teve tutorial dessa casa Eu só assisti as vezes Não, mas vê a foto da capa Ah, tu acredita? Ah, esse aqui é um celeiro Eu vou fazer um tour Aqui pelo Me muito suave com o Arthur E o vídeo vai ficando por aqui Tá, gente? Até o próximo Deixa eu ver Eu consegui 25 coisinhas de quartos ainda Tu vai comprar mais construção, né? É, eu vou fazer outra construção ainda maior Outra casa ainda maior, entendeu? E é isso Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho das notificações E até a nossa próxima aventura Tchau 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 Tchau